Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O tema do vídeo de hoje são perfumes que eu não uso, mas eu pego para cheirar. Na verdade, não é que eu não uso, mas é que eu demoro para usar, porque eu sempre faço rodízio aí nos meus perfumes, ou às vezes eu estou testando algo novo que chegou, então eu demoro às vezes para usar, mas eu quero sentir essa fragrância, porque eu sinto saudade, porque me traz alguma sensação assim de calmaria, ou porque eu quero sentir mesmo aquela fragrância, porque eu gosto muito, então eu trouxe alguns perfumes aqui que vocês não veem muito aí nos meus usados da semana, mas gente, eu estou sempre pegando para cheirar essas fragrâncias. Eu vou começar com um que é uma bombinha, mas eu amo sentir esse perfume, que é o Ilia Secreto de Natura, gente, eu amo sentir esse perfume, inclusive esse meu aqui já é o meu backup, porque eu tinha dois, sequei um frasco e peguei e abriu meu backup, porque eu já usei ele uma vez, mas não é um perfume para você usar assim muito no dia a dia, não é um perfume muito fácil assim para usar em dias quentes, é que faz muito calor, mas é uma fragrância que eu gosto, gente, eu gosto mesmo dessa fragrância. É um perfume assim, que ele não fica super bombástico na minha pele, mas ele fixa muito bem, e ele projeta medianamente bem, tem gente que não consegue usar ele durante o dia, eu até consigo, tá, inclusive assim, a maioria dos meus perfumes eu uso durante o dia, porque dificilmente saem à noite, tá, gente? Mas é uma fragrância assim, que mesmo que eu não vá usar durante aí o dia, eu sinto saudade, eu vou lá, pego, abro e vou cheirar o borrifador, porque eu acho muito gostosa. É um cremoso, adocicado, com notas de uva, nota de ameixa, tem nota de café também, que fica mais evidente na minha pele quando ele oxida mais um pouco, mas é um perfume que eu gosto bastante, pelo menos de sentir aí no borrifador, tá? Outro perfume também, que eu não uso tanto, mas eu amo essa fragrância, eu vou lá e pego pra sentir no borrifador, é o Florata Love Flower de O Boticário. Gente, que perfume gostoso, rosado, delicado, meigo, princesinha, patricinha, tudo que vocês imaginarem assim. É aquele perfume que tem aquele rosado, cremosinho, que me remete muito a iogurte, aquele iogurtinho mais azedo, sabe? Muito gostoso esse perfume. É uma dessas fragrâncias delicadas, rosadas, que eu amo sentir e amo usar. Como eu não uso tanto, pelo menos eu vou lá quando eu sinto saudade, abro e sinto no borrifador, dou uma borrifada no ar e sinto essa fragrância que eu acho fantástica, tá? Outro perfuminho também, que eu não uso muito por conta da quantidade de perfume que vocês sabem que eu tenho também, mas eu gosto bastante. Inclusive, quando eu mostrei ele, gente, que eu amava, um dos perfumes que eu amava, a menina foi e me perguntou assim, se você ama, por que que essa fragrância, por que que esse frasco está cheio? E eu estou falando do Love Flower, do Love Flower é ótimo, do Love Lily. Gente, quem me acompanha sabe da minha história com o Love Lily, eu não dava muita bola pra ele e tal. E uma amiga minha tem, que é a Carla Leal, ela tem canal aqui no YouTube, e ela me deu um decante do dela. E aí eu fiquei usando esse decante, fiquei apaixonada pela fragrância, fiquei apaixonada, mas não comprei, porque é um perfume caro, eu ficava com dó de comprar um perfume que não fixa tanto e tal. Mas, gente, quando eu observava assim, o amor que eu tinha essa fragrância, tudo que ela significa assim, que me traz, nem que ela significa, mas o que ela me traz, a sensação gostosa, de tranquilidade que ela me traz, eu falei, não, eu vou comprar um pra mim, comprei. Comprei na promoção, mas é uma fragrância assim que eu amo sim, eu amo sim muito. Não gosto muito de usar pra trabalhar, eu gosto mais de usar pra ficar em casa e pra dormir, porque como eu disse, essas fragrâncias rosadas me trazem assim, uma sensação mais de calmaria, sabe? De paz, de tranquilidade, aquele dia que eu tô estressada e eu quero algo pra me tranquilizar e pra me ajudar a aliviar e esquecer mais o que tá me estressando, eu vou e passo um Love Lily assim da vida, que eu amo essa fragrância assim muito, tá? Uso pouco, mas pelo menos às vezes eu vou lá e pego pra sentir no borrifador. Outro perfume também que eu não uso muito, mas eu gosto de sentir no borrifador, esse aqui também tá bem parado há um tempo, é o Bulgarin Rose, gente. Esse aqui é a mesma sensação que eu sinto aqui com o Love Flower e o Love Lily, porque ele me traz essa sensação gostosa, fresquinha, de calmaria, ele tem uma rosa muito gostosinha aqui também, fresca, aconchegante, e ele me traz essa sensação de paz e tranquilidade também, tá? Eu uso pouco, mas eu sinto bastante essa fragrância, eu abro lá, às vezes eu dou uma borrifadinha pra sentir esse cheirinho. Às vezes, sabe o que eu faço, gente? Eu chego cansada, eu tô muito cansada e não quero usar fragrância nenhuma, porque eu tô estressada, com dor de cabeça, enxaqueca, rendite, alguma coisa, e o que é que eu faço? Pega as minhas coisas pra tomar banho, assim, o hidratante eu não dispenso, mesmo que eu esteja com enxaqueca, hidratante eu sempre uso, óleo de banho, e aí eu pego, antes de ir tomar banho, eu vou e dou duas borrifadinhas de algum tipo de fragrância assim, como o Bulgari Rose, o Love Lily, essas fragrâncias que me trazem essa sensação de tranquilidade. Borrifo, e aí fico sentindo, sentindo, aí depois eu vou tomar banho, retiro toda a fragrância e passo meu hidratante, e aquilo me traz uma sensação tão gostosa. Então, eu faço muito isso com esse tipo de fragrância, por isso que às vezes eu não coloco eles em usados da semana, porque na verdade eu não usei, usei a fragrância, eu dei uma borrifadinha, eu só senti assim no borrifador, dei uma borrifadinha na mão antes de tomar banho, senti, aí eu não coloco, mas eu faço muito isso. Inclusive, é uma das semanas assim, que eu tô com estresse assim, nas alturas, muita coisa, tanto no trabalho, saúde da minha mãe, essas coisas, e aí eu fico muito estressada, então eu gosto de fazer isso, e me traz assim, uma sensação muito boa, tá? Outro perfuminho também, que eu não uso muito, esse aqui inclusive tá aqui na metade, porque é meu marido que tá usando ele muito, ele já secou praticamente um junto comigo, e agora ele tá secando outro semigo, tá secando sozinho esse perfume, que é o Quinoa, gente. Onde tá? Tá aqui. E eu não usei ele ainda, porque esse aqui foi o backup, que é uma fragrância que eu gosto muito, ele gostou muito, fica muito bem na pele dele também, fica cremoso, ele gosta dessa pegada do toque adocicado aí nas fragrâncias, já falei pra vocês, e eu não uso muito, mas eu pego pra cheirar, eu sinto um cheiro assim de produto, de cabelo cheiroso mesmo, cremoso, adocicado, muito gostoso, esse Body Splash, a gente sabe que o Boticário é rasa em vários Body Splash, traz um desempenho assim melhor do que vários perfumes, e esse aqui tem esse desempenho, eu gosto muito do cheirinho, às vezes eu pego assim, não uso, mas eu vou lá, abro e cheiro, porque eu gosto. Outro perfume também, que eu não tô usando muito, faz tempo que eu usei, mas eu sempre tô abrindo lá o borrifador e cheirando, é o Crisca Mania, gente, o Crisca Mania, deixa eu ver se eu foco aqui pra vocês, o Crisca Mania, que é da Natura, né, é um perfume descontinuado, não fica aí no catálogo fixo da Natura, e ele tem aqui um caramelo adocicado, com um toque salgado, que não deixa ele ser uma fragrância enjoada, enjoativa, não, e eu gosto de sentir essa fragrância, gente, eu gosto mais de sentir no borrifador do que na pele, acreditem, gosto muito, tem um toque, eu sinto um toque licoroso nessa fragrância também, não sei se é coisa da minha cabeça, tá, mas ele é muito gostoso, eu gosto de sentir esse adocicado aqui, é um perfume que eu sempre tô lá pegando pra cheirar, outro perfume também que eu abro assim só pra cheirar, esse aqui veio aí em um vídeo que eu falei de perfumes que eu tenho dó de usar, mas não é porque eu tenho dó de usar, é porque às vezes não dá pra usá-lo mesmo em dias muito quentes, que eu tô, né, meio agoniada, eu vou trabalhar, não quero incomodar os outros, mas eu quero sentir o cheiro desse perfume, eu vou lá e abro e cheiro, que é o Pink da Contém o Grama, que eu ganhei da minha amiga Carlinha, gente, eu vou lá, abro o rifador e cheiro, porque eu tô afim de sentir algo adocicado, sabe, sabe, que me dá aquela sensação assim, alegre, porque essas fragrâncias mais adocicadas, mais vibrantezinhas, me traz essa sensação de alegria também, tá, me traz conforto, inclusive algumas vezes quando eu quero dormir assim, com o cheirinho mais adocicado, eu vou lá dar uma borrifadinha assim, de um perfume assim, bem docinho, e me traz uma sensação mais aconchegante, quentinha, sabe, eu gosto também, e esse aqui também é um dos perfumes que eu uso pouco, mas eu abro o borrifador pra cheirar, outro também pra finalizar, é pra finalizar, não, só faltam dois agora, que eu também vou lá e abro assim o borrifador, dou umas borrifadinhas assim na palma da mão, no dorso da mão e cheiro, é o Florata, deixa eu ver se dá pra cerejeira, em flu, gente, eu amo essa fragrância também, ele tem um toque rosado, apesar de não ter rosas, eu acho que tem peônia, não me lembro, gente, mas ele não é um perfume que eu estou dizendo aqui, que tem rosas, tá, é um perfume que eu sinto aquele perfume rosado, delicado, fácil de agradar, fácil de usar, infelizmente foi reformulado e perdeu o desempenho, ele não fixa tanto, acho que a proposta dele sempre foi ser um perfume mais delicado, mais rente à pele, que te deixa cheirosa, confortável, e eu sinto essa sensação com o Florata, é laranjeira em flor, é um perfume que sempre que acabar eu vou querer ter aqui, eu ia trazer também o Florata em rose, porque eu faço a mesma coisa com ele, gente, eu abro, dou uma borrifadinha, cheiro, assim, uso para dormir, ou só para sentir mesmo o cheirinho, e gosto muito, tá, às vezes não uso no dia a dia, porque são fragrâncias que não ficam muito na pele, então eu não gosto de usar para trabalhar, a não ser que eu esteja assim com enxaqueca, com alguma coisa assim, mas geralmente eu gosto de perfumes que me acompanhem, sabe, a jornada de trabalho, uma manhã inteira, ou pelo menos uma tarde inteira, porque já que eu venho meio dia em casa, eu tomo banho e posso passar outro perfume, mas, esses perfumes, mesmo eu não usando tanto no dia a dia, eu abro assim, e vou sentir no borrifador, porque eu sinto saudade de sentir essas fragrâncias, e para finalizar, esse aqui que também está bem paradinho, mas gente, eu amo sentir essa fragrância, eu vou lá e pego o cheiro, que é o Rosas Marcantes, inclusive eu vou trazer ele em um vídeo aí, de perfumes que as pessoas se escondem de vocês, porque eu não vejo muitas pessoas falando desse perfume, para quem gosta de rosas adocicadas, esse perfume é maravilhoso, se você encontrar aí em uma promoção, já, porque eles têm só 50 ml, são perfumes pequenininhos, na promoção acho que valem super a pena, não tem grandes projeções e fixações, mas também não some tão rapidamente assim, da minha pele, e é um perfume que eu gosto muito de sentir a fragrância, gente, tem rosas adocicadas aqui, muito gostosa, com fundinho atalcado, leve, levemente atalcado, que deixa ele, é assim, confortável, gostoso, e apesar de adocicado, versátil, não é nada que enjoe, nada assim, dá para você usar no dia a dia, tranquilamente, tá, então esses são alguns perfumes que eu não uso tanto, vocês não veem tanto aí no meu estado da semana, eu não uso, mas eu amo sentir no borrifador, gente, me contem aí, se vocês fazem isso também, se vocês também fazem isso que eu faço aí, de não usar, mas vai lá e sente no borrifador, porque tem saudade da fragrância, ou porque aquela fragrância te traz alguma sensação muito boa, me contem aí, que eu vou amar saber, tá, um beijo, e até o próximo vídeo. E aí E aí